Olá, no programa de hoje estamos aqui com o Slavoj Zizek. Slavoj, por favor, pode me explicar sobre o declínio do Império Capitalista? O capitalismo está fazendo muito ruim neste momento, e assim, e assim, e assim, e assim. Olá, amigos do Livrada, sejam bem-vindos a um bate-papo super informal aqui com o meu amigo Lucas Lazaretti, que é o meu brother de conversar sobre livros. Todo mundo tem um brother de conversar sobre livros. O meu brother de conversar sobre livros é o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem como é que você está hoje, cara? Tudo bom, tudo bem. Tudo jóia? A gente já se cumprimentou hoje, mas a gente se cumprimenta na frente das câmeras, porque é assim que funciona na internet, tá? Bom, a gente está aqui hoje para falar, então, sobre o Filipe Roth, que morreu enquanto eu estava viajando de férias. Eu estava em praias lindíssimas, mas eu não pude fazer esse vídeo. Mas agora que a gente está aqui, o Lucas está aqui, que o Lucas também é um grande leitor de Filipe Roth, a gente vai aqui falar sobre ele, até porque, né, se a gente quiser, enfim, né, pagar de intelectual de verdade, a gente tem que falar sobre Filipe Roth, porque se não falar, a gente meio que, né, está comendo mosca, assim, né, de não reconhecer, não preenche a cartilha, né? Não, é, para dar um tiquezinho, assim. Então, cara, vamos falar sobre Filipe Roth, que morreu sem antes, tendo vivido aí uma vida muito interessante, com várias namoradas e várias obras publicadas, e ele é um autor, assim, que sempre se confundiu muito com a sua obra, e eu acho que principalmente por causa do Zuckerman, né, que seja o alter ego dele, enfim, literário, esse projeto que ele criou do Zuckerman, acho que a gente até podia conversar sobre ele em primeiro lugar, assim. O que você acha do Zuckerman, cara, enquanto projeto literário do Filipe Roth? A primeira coisa é, o Zuckerman é o projeto literário talvez mais interessante do Filipe Roth, porque ele engloba obras pelas quais o Filipe Roth ganha prêmios e fica conhecido, é respeitado no mundo intelectual, é o pastoral americano e tudo mais que a gente vai falar. Ele não é só esse punheteiro que as pessoas ficam celebrando, né, cara? Mas, sobretudo, ele não é um punheteiro, né? E o Zuckerman não é o Portnoy, que muitas vezes se confunde, a ideia começou isso com o complexo de Portnoy, de que o Filipe Roth fosse um alter ego dele, não o Portnoy. E depois isso passou para o Zuckerman, porque aí o Zuckerman é um escritor que escreveu um livro, que na série é o Karnowski, que substituiria aqui o nome do complexo de Portnoy, e que daí está vivendo os efeitos de ter escrito um livro que abalou com a sociedade norte-americana e tudo mais. Mas acho que não é... o que é importante falar é, nessa trajetória do Zuckerman é onde a coisa se estabelece de verdade, onde o Filipe Roth deixa de ser só aquele autor que fazia sátira ou que tocava numa sensibilidade judaica norte-americana e passa a ser um autor que critica a sociedade norte-americana, talvez da forma mais enfática possível. É, e eu acho que mesmo quando ele fala dessa comunidade judaica, ele não deixa de usar o microcosmos ali da sociedade judaica para criticar toda a sociedade americana. Acho que o complexo Complô contra a América e o Nemesis, que foi o último romance dele, eu acho que são exemplos até bem seminais disso. O Zuckerman, para quem não está ligado, ele aparece em uma série de livros, e eu vou colocar aqui em evidência, essa aqui é a minha coleção do Filipe Roth, ela não tem nenhuma razão de estar aqui, eu só estou aqui para tirar uma da minha. É, para fazer a parte intelectual. É, porque eu ouvi dizer que se você tirar, se você aparecer perto de vários livros, as pessoas acham que você é mais inteligente. Mas vamos lá. Aqui, nesse livro aqui, o Zuckerman Acorrentado, tem três romances e um epílogo, ou seja, então ele tem o Escritor Fantasma, o Zuckerman Livre, né? Como é que é? O Zuckerman Libertado, a Lição de Anatomia e a Orgia de Praga, né? Que são esses quatro livros em que o Filipe Roth aparece. Depois desses livros aqui, aparece o Avesso da Vida, que eu não tenho, mas o Lucas tem, o Lucas trouxe aqui para a gente compor aqui. Estou de pantufa, também está aparecendo na pantufa? Está, né? Show de bola. Então, está aqui o Avesso da Vida. Depois do Avesso da Vida, começa a trilogia que deixou ele famoso, né? Começa com o Pastoral Americana, que está aqui. O Casei com o Comunista, que está aqui. A Marco Mana, que fecha a trilogia. E depois a gente vai discutir por que isso aqui é uma trilogia. E termina com o Fantasma Sidescena, que aí é a despedida do Zuckerman, né? Então, acho que aqui estão todos os livros da série do Zuckerman. Então, são esses um, dois, três, quatro, cinco, nove livros que aqui estão. Vou deixar eles aqui em evidência para a gente poder falar sobre eles. Por que você acha que esses três compõem uma trilogia e não uma... Cara, a trilogia, por exemplo. Na verdade, a brincadeira que a gente tinha... Quer dizer, a tese... A tese. Vamos falar da tese. Uma certa tese que eu tinha, e que é mais uma dessas de um ensaio nunca escrito, mas sempre prometido para mim mesmo. Quer dizer, nem minha mãe ficaria feliz de saber disso, não. Era de que, quando eu lendo o Zuckerman, no primeiro já, no primeiro livro onde ele aparece, aparece um Zuckerman novo. Então, 23 anos, se eu não me engano, indo visitar um escritor mais velho, que alguns conjecturam que seria o Bernard Malamud, ou alguma coisa assim, que é um escritor americano judeu e que o Philip Roth gostava muito. E aí, ele fala assim, quando eu estava lá indo visitar esse escritor, eu, quer dizer, novinho, né, cara, o escritor está começando, tinha escrito uns contos, acho, uma revista, e eu já pensava no meu Bildungsroman. Então, ele já tinha essa... E ele fala isso claramente, assim. E aí, depois, os livros seguem, de tal maneira, os que estão no Zuckerman acorrentado, que aí o segundo, que é o Zuckerman libertado, é o Zuckerman já publicado o Karnovski. Então, ele já está famoso. É, ele estoura com o livro. É, e aí ele está em Nova York, e aí, quer dizer, Philip Roth tem uma série de relações sexuais, mas ele começa a receber cartas de ameaça, não só da comunidade judaica, mas de uma galera em geral, e ele começa a ficar receoso de andar na rua e tal. É um livro sobre sacanagem, sobre um personagem que fala de masturbação, de sexo e de obsessões sexuais, como acontece no Portner. E aí, isso avança, cara, até o Orgê de Praga. E o Orgê de Praga é o quê? Em todos os Zuckerman... É assim, está sempre mal, tá ligado? O cara está... ele é famoso, ele tem tudo, tem mulher, tem uma cena maravilhosa em que a mulher vai na casa, ele tem uma dor nas costas, a mulher vai na casa para fazer fio terra nele, porque é a forma que ele tem de ganhar prazer, assim, e tal. E aí, eles ficam conversando coisas razoavelmente intelectuais, enquanto ela faz fio terra nele. E aí, ele vai pra Praga pra tentar resolver um... Era época do comunismo, então ele estava lá, era uma ditadura, pra tentar conseguir uns escritos de um cara que seria como o novo Kafka, assim. E aí, dá um monte de merda, ele também se envolve com mulheres, né. E a última frase é emblemática, porque é o agente da alfândega, como se fosse, assim, um policial, que não pode prender o Zuckerman, porque ele é um escritor famoso. E aí, falando pra ele assim, óbvio, valeu e tal, como é que é? Zuckerman, o agente sionista, entre aspas, diz ele, e devolve o meu passaporte americano. Esse é o Zuckerman na ranta, né. Então, o agente tá falando pra ele, né. Fala assim, Zuckerman, o agente sionista, diz ele, e devolve o meu passaporte americano. Para nós, informa ele, foi uma honra entreter o senhor, agora pode voltar para o seu mundinho. Para o seu mundinho, não é? O seu mundinho de putaria, de... Quer dizer, Nova York, o seu mundinho de judeu protegido e tudo. Longe dos problemas aqui da realidade comunista. Comunista e política. Só que aí o que acontece, interessante, é o seguinte, até aqui a gente teria como que um autor em formação. Então, aqui seria o que fora pronunciado no começo, do Bidons Roman. A gente tem esse autor em formação que vem até aqui. E aí, quando ele volta, o próximo livro é o mais maluco de todos, que é o Counter Life. O Avesso da Vida. O Avesso da Vida. Que aí fica num jogo entre você saber se o irmão dele, do Zuckerman, morreu, o Henry, ou se foi ele mesmo que morreu, primeiro, o irmão com o problema do coração, ou ele de câncer, e aí ele tem um caso, como sempre, com uma menina mais nova e tal. E essa troca de personagens e tal, meio que faz romper com aquela vida que tinha, ou com aquela narrativa que tinha a centralidade do Zuckerman. Era sempre ele o principal personagem. E aí suspende tudo, porque fodeu, assim. Então, acabou, entendeu? Porque o câncer que o Zuckerman tem é na próstata. Então, o cara já não consegue mais... Então, não dá mais pra continuar aquela alergia. Não consegue mais compensar na derraba, né, cara? E aí o Zuckerman, o personagem, se mudaria pro norte de Nova York, pra Connecticut, e aí começaria... A trilogia. A trilogia. Em que ele é só um mero narrador da história, ele aparece muito onpassando a história, mas é sobre outras pessoas. Que ele é o narrador e espectador de outros personagens que ele conheceu, então, o Sueco, o... que é o do Marco Mana, e o Ira Ingle, que é do... Casei com Comunista. Casei com Comunista. Que são todos personagens daquela mesma Newark, que é em Nova Jersey, que é onde ele viveu. Mas aí que tá a sacada, assim. Aí que tá o ponto magistral do Philip Roth. Em tudo quanto é Bildungsroman, então eu posso mencionar aqui três, assim. O primeiro, que é o... Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister. Do Goethe. 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 Nietzsche. O segundo seria Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce. Do Joyce. E o... Pra ser emblemático, né? E o terceiro, o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Nos três, você vê o seguinte. O artista é formado, mas o que ele faz, a produção da obra dele, não aparece. Então, você não tem como ver a obra do Adrian Leverkund, que é o do Thomas Mann, não é? Ele diz lá que ele tá fazendo uma espécie de ópera de marionete, mas não aparece isso. E aí que é a sacada do Philip Roth. Quando o Zuckerman para de falar dele mesmo e começa a falar dos outros, ele faz as grandes... A trilogia, ele faz as grandes obras de crítica da sociedade americana e tal. E mostra o que que é aquilo, não é? Enfim, o que que é a produção do artista? Quando já feito, construído, constituído. Então, digamos que essa trilogia aqui é uma trilogia porque esse aqui é o Bildungsroman. É o resultado do Bildungsroman que não aparece nos outros, não é? E é engraçado porque, você falou, ele tá en passant, mas ele tá ali, assim, o Zuckerman tá. Ele é amigo do Coloman Silke, ele tá ali falando com ele... Tem uma razão de por que o Coloman Silke foi procurar ele. Ele nunca deixou de ser o escritor famoso, mas ele agora passou a ser o escritor famoso recluso. Sim. Porque aí, numa reunião de colégio, encontra com o irmão do sueco Levov, que era amigo dele de infância, e aí encontra com o próprio sueco e tudo isso. É engraçado que esses personagens dessa trilogia do Philip Roth de certa maneira são objetos de paixão biográfica por parte do Zuckerman por serem pessoas que pra ele parecem ser inacessíveis, né? Porque ele... A marca humana, no meio da marca humana, ele diz que o Coloman Silke parou de falar com ele, né? Ele não fala mais. E o sueco, por outro lado, é o cara que ele queria alcançar, né? O cara que todo mundo aspirava. Era o herói da infância dele. O cara que era incrivelmente bom em futebol americano, em basquete, que era bonito, que casou com a Miss New Jersey, que era tudo a realização do American Dream. E daí acho que isso coloca o Zuckerman numa posição ainda mais periférica em relação a ele mesmo, assim, porque ele deixa de ser aquele cara egocêntrico e badalado do Zuckerman acorrentado pra ser um cara angustiado e desejoso de acessar certas pessoas às quais ele não tem mais acesso. E um certo poder, né? O fato de que ele teve o câncer de próstata e perdeu a virilidade, que depois aparece no último livro, não? O último livro, que é o fantasma... Como foi? O fantasma sadiciana. Exit Ghost. Exit Ghost, que é o Zuckerman vindo pra Nova York atrás de um tratamento que promete pra ele que vai curar não só a incontinência urinária, que é fruto do câncer de próstata, mas que vai curar também o... vai dar a paudurecência pra ele de volta. Sim. E aí depois a gente tem uma série de livros justamente com personagens velhos, preápicos, que também marcaram uma outra fase do Philip Roth, né? Eu acho que é a Humilhação, o Animal Agonizante, o Professor do Desejo... São... Eu acho que o Professor do Desejo é... Acho que ele é anterior. Ele é um pouco mais velho. A Indignação, o Homem Comum, o Animal Agonizante... E o Nêmesis. O Nêmesis é o último. E a Humilhação. E a Humilhação também passa por isso. E aí ele fala assim... Acho que no Homem Comum é não tanto, porque o Homem Comum é mais sobre a morte, né? Aquela coisa do... Mas é também um cara velho que tá tentando dar conta... É um livro interessante, porque é curto, mas é bastante... O tema do cemitério aparece, que aparece em outros livros dele também. E a velhice eu acho que foi um tema assim, que foi um tema mais basilar nessa última fase do Philip Roth. Acho que foi um cara que discutiu muito a velhice do ponto de vista muito pessoal dele. E de uma forma que é... Quer dizer, não só a fragilidade, mas um... Aqui tá uma parada... A perda da masculinidade, de alguma maneira. Que tá desde o começo, né? Porque a gente brincou que o Philip Roth é meio que o checklist pra você ser considerado intelectual, mas por muito tempo ele era tipo uma pessoa não grata no meio intelectual. Porque no meio universitário norte-americano, assim, pô, ele é misógino, o cara é arrogante, ele fala mal dos judeus, ele fala mal... E ele ocupava esse lugar do... Então, ele sempre desloca aquilo que ele tá falando sobre ou aprofunda pra tirar consequências maiores. Quer dizer, você dizer, por exemplo, que é só um autor que libertou o tema da masturbação é você ser ingênuo ou burro. Você pode escolher uma das duas linhas, assim. Às vezes os dois, assim. É, às vezes os dois. Por que não? Os três livros que a gente falou, o Pastoral... Veja que o Casei Comunista e a Marca Humana, os três acontecem em épocas onde a sociedade americana tá em ruínas. Então, é a Guerra do Vietnã, o Pastoral. Casei Com Comunista é o Macartismo, então a caça aos comunistas, e o último é a... A época do Politicamente Correto e do... E do Clinton, né? O Clinton... Ele começa falando isso, né? Quando tá em todos os jornais que uma senhorita apresenta uma jaqueta, um terninho com uma marca de gozo, né? De esperno. Do presidente dos Estados Unidos que agora tem que pedir desculpas. E no próprio Marco Manda, ele retorna ao tema do Vietnã por causa daquele veterano de guerra que é o marido da... 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 De certa maneira, ele volta à época do pastoral americano nesse... Nesse personagem. Tem isso, né? Que os personagens estão sempre indo e vindo dentro dessas... Em outros livros também, não? Dentro dessas... Como que... Que ranhuras da história americana contemporânea, assim. Legal. Então, acho que é isso, né, cara? Um grande autor aí que vai deixar uma obra substanciosa aí pra gente ler e reler. E é um cara que, enfim... E descreve muito bem tanto a punheta quanto a ciririca quanto os atos sexuais, assim. Isso ele faz muito bem. Acho que é um... Um cara, assim, que, né... E além... Assim, fora esse detalhe também um pouquinho sobre o espírito humano, né? É isso aí, cara. É. Um pouquinho, não muito. Mais punheta, mais ciririca um pouquinho de espírito humano. 70% punheta 20% espírito humano 10% crítica à sociedade americana. E um pouquinho, assim, sacanagem, né? Um pouquinho, assim, de... É. Um pouquinho, assim, de carimbosa. Tipo, não, assim. Então é isso aí, galera. Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Vamos homenagear o Felipe Roth. Peguem seus pedaços de fígado e vamos... Vocês sabem o que fazer. Beleza, então. Valeu, Lucas, aí pelo bate-papo, cara. É isso aí. Um abraço, galera. Tchau.